Eu queria que você avalhasse esse empate, qual o sabor que fica desse 1 a 1 hoje aqui contra o Atlético Paranaense. Bem, temos que ser claros, acho que foi um jogo difícil, foi um jogo muito equilibrado e temos que aceitar aquilo que foi a repartição dos pontos. Penso que a equipa na primeira parte esteve muito mais próximo daquilo que nós queríamos do jogo, quer a defender, quer a atacar e a tentar explorar os passos que entendíamos poder encontrar no adversário, com exceção do lance do golo, onde não defendemos tão bem e não estávamos bem posicionados nesse momento e era ali que o adversário estava a criar mais desequilíbrios no espaço entre linhas, com a concentração de mais jogadores por ali. No segundo tempo tivemos que ser obrigados a montar praticamente um novo make-up, porque foi assim, começámos com três e acabámos com três totalmente diferentes. Dois deles por estarem a sentir alguma coisa, o Jadson no posterior, o Ramirez na costela logo no início do segundo tempo e o Mateus porque não estava a dar os equilíbrios que nós queríamos para fazer a dinâmica de 2-1 e ter um bocadinho mais de saída e então tivemos que criar essas alterações. Essas alterações fizeram com que o jogo ficasse ainda mais partido e favorável àquilo que eram as características e condições do adversário, porque é uma equipa muito veloz, é uma equipa muito agressiva, muito vertical, muito profunda e como nós não tínhamos controle sobre a bola, a bola andou sempre nas duas áreas e andou sempre nas duas áreas com perigo. Então acho que temos que aceitar e ficar satisfeitos com este empate. Não era o que queríamos no início, mas é um ponto que daqui levamos e temos que estar satisfeitos, que quando não podes ganhar não podes indiscutivelmente perder. Boa noite Pedro, Gabriel Harry, Rádio Cidade. Pensando na tabela, todos os times do pelotão de cima, praticamente nenhum venceu nessa rodada, somente o Botafogo que abriu 9 de vantagem agora para o Bragantino. Entre os objetivos do clube, o que dá para esperar pensando nessa rodada quase perfeita? Nós só nos preocupamos, em primeiro lugar, com aquilo que é o resultado, o nosso resultado em cada uma das rodadas. Depois ao final vamos ver como é que foram os resultados dos outros adversários, mas não podemos controlar isso. Nem sequer falámos isso ao adversário, porque sabíamos, ao adversário e à equipa, porque sabíamos que os jogos já tinham acabado e todos aqueles que estavam ali próximos na tabela não tinham tido resultados positivos. Nós nunca pensámos na tabela. O que lhe posso dizer é que chegámos neste jogo com 1.8 de média. Hoje, com o ponto que somámos, temos 1.76 e o que definimos foi entre 1.44 e 1.54. O nosso foco, depois destes 4 dias de pausa, que a equipa vai voltar a ter, vamos nos focar naquilo que é o próximo jogo, que vai ser um jogo super difícil, contra o Santos. O nosso pensamento, quando vai continuar a ser sempre jogo a jogo, o Santos vem de 3 vitórias consecutivas, vem jogando bem, encontrou uma estrutura onde se sentem muito confortáveis a defender aquilo que são os caminhos para o seu golo e depois são também muito verticais após a conquista da bola. Então, o nosso foco está aí. Este jogo já fechou, não nos preocupamos com aquilo que são os resultados dos outros, porque não os podemos controlar. Preocupamos-nos única e exclusivamente com aquilo que é o nosso passo a passo, o nosso jogo a jogo e que o próximo é o Santos e temos que começar a prepará-lo na quinta-feira, se não estou errando, na sexta-feira. Pedro, boa noite. Eduardo Oliveira, da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu meio de campo que começou. O Matheus Fernandes fez um belíssimo primeiro tempo, a gente comentou isso na nossa jornada esportiva, e o Eric Amires também, substituindo o Lucas Evangelista. Queria que você fizesse um panorama do seu meio campo que, creio eu, foi melhor que o do Atlético no primeiro tempo. Sem dúvida, no primeiro tempo penso que sim. Penso que eles estiveram bem. O Matheus é um jogador que, quando as linhas estão curtas ou próximas, é um jogador preponderante, porque tem um timing de chegada em espaço curto muito bom. O primeiro passo para a frente também, com muita qualidade. A capacidade, o Jadson, entre aquilo que nós chamamos de um boxe-to-boxe e a capacidade de chegar na área adversária que nós queríamos, este foi o quinto golo que nós fizemos nos últimos três jogos, e quatro desses golos foram apontados pelos meio-campistas. O Ramírez hoje bisou, já tinha feito no outro, contra o Palmeiras. Então o que nós queríamos é que eles tivessem essa capacidade de chegar, mas sempre juntos, e penso que tiveram muito bem. E a perda de dois elementos fez com que um terceiro não pudesse, ele sozinho, continuar a desenvolver aquilo que o nosso meio-campo estava a produzir no primeiro tempo. Daí, aquilo que foram as trocas. Inicialmente tínhamos o Raul um pouco mais sobre a direita, o Matheus a ficar ali, mas nem um nem outro tem ido e volta. Ao não terem ido e volta, nós tínhamos que readaptar o meio-campo, e aí a situação, a opção recaiu sobre o Juninho, que já o tem feito connosco, falo bem, com exceção ali de algumas perdas, entre uma das quais que me valeu o meu primeiro cartão amarelo, aqui no Brasileirão. Mas pronto, eu acho que a equipa teve um sacrifício muito grande, e faltou-nos ter essa capacidade de, na zona de construção, na zona do meio-campo, levar a equipa junta para a frente, e ter mais qualidade na chegada, e mais capacidade também de controlar os tempos do jogo. Eram jogadores com outras características, são jogadores mais verticais, são jogadores mais ansiosos para fazer as ações, e daí que o jogo depois estivesse numa ou noutra área, e que pudesse, inclusivamente, até, com um pouco mais de ascendente, sem dúvida, do adversário, que é muito forte, tem muita qualidade, joga muito bem aqui no seu estádio, mas podia ter também caído para cada um dos lados. Pedro, tudo bem? Boa noite. Jairo Júnior, na Rádio Transamérica, aqui de Curitiba. Pelo que foi o jogo, você acredita que o resultado, hoje, ficou justo para as duas equipes? Acho que os dois times fizeram, realmente, para somar esse ponto. Sim, eu acho que o jogo foi dividido, foi um jogo muito equilibrado. Nós falámos, essencialmente, sobre aquilo que tem vindo a ser este confronto recente, e este confronto entre estes dois clubes e duas instituições, onde há muitas coisas similares, até os confrontos são similares. Nós vinhamos de duas vitórias consecutivas, em termos dos confrontos. Primeiro, o Atlético começou a ser bem mais forte do que nós, a última vitória que teve foi na Sul-Americana, e hoje tivemos um empate aqui, mas continuamos sem ganhar aqui, que era um dos objetivos que queríamos. Mas, eu acho que aceita-se, claramente, aquilo que foi a repartição dos pontos, pelo que foi o jogo, e que as duas equipas fizeram neste mesmo jogo. Pedro, na partir de hoje, você avalia que o meio-campo perdeu, com a saída do Eric Amir, que vem fazendo uma boa partida. E ainda sobre o Gustavinho, como você vem tentando ter uma calma com ele, para que não queime o jogador, que queime etapas, visto que ele não vive uma boa fase? Não vive uma boa fase. É a sua opinião, com certeza. Tal como a sua opinião também, de porquê que o Ramiro saiu. O Ramiro saiu porque estava lesionado, por amor de Deus. Nós não estamos a falar de outro jogo, estamos a falar deste jogo que aconteceu aqui. O Ramiro saiu lesionado. E o Gustavinho entrou. E teve muitíssimo bem. São jogadores de características diferentes? São. E estamos totalmente de acordo. Você perde, Pedro. O Juninho capixaba para o confronto contra o Santos. Ganhou o Luan. Oi? Ganhou o Luan. Como projetar esse time já para um confronto tão difícil? O Santos também vem de uma vitória contra o Palmeiras no dia de hoje. E agora uma reação, buscando essa reação no Campeonato Brasileiro também. Sem dúvida. Nós perdemos o Juninho, eles perdem o Rincón, acho que perdem o outro jogador também, que agora não tenho claro. Nós recuperamos o Luan, recuperamos o Lucas. É assim. Três amarelos no Brasileirão faz com que a rotatividade entre os jogadores seja, e com a intensidade que se joga aqui, que a rotatividade entre os jogadores tenha que ser assim. Nós sabíamos disso. É uma mensagem que nunca passamos também aos jogadores para que levem amarelos. Curiosamente pedimos uma vez a um jogador para levar porque não podia jogar o outro jogo, mas não levou. Temos também de jogar um pouco com essa estratégia, mas desses jogadores que estão a jogar regularmente e que têm dois cartões amarelos, não me preocupe com isso.